Falando em ação da polícia, agentes da DIG fizeram uma operação e colocaram, vamos falar assim, não são mais três na cadeia, menos três nas ruas, né Kinder? Conta pra gente. Exatamente Samuel Sintra, vamos aqui com as imagens no JR23, menos três, é isso aí. A Delegacia de Investigações Gerais desencadeou, prendeu os autores de roubos a estabelecimentos comerciais. Após investigações, três suspeitos foram identificados e a pedido do delegado Márcio Murari, a justiça expediu mandados de busca e decretou a prisão temporária dos criminosos. Uma operação foi feita para cumprimento dos mandados e os três bandidos foram capturados nos bairros Santa Hilda e Monte Belo. Dois deles confessaram a participação no roubo em uma farmácia na Avenida Presidente Vargas na madrugada do último dia 1º de fevereiro e o terceiro se manteve calado. Mas todos foram reconhecidos, Samuel, pelas vítimas. Os autores foram recolhidos para a cadeia pública de Franca e as investigações continuam, pois o trio é suspeito de praticar outros roubos aqui na cidade, viu? Pois é, e tomara que fiquem realmente atrás das grades, né, vários crimes, porque já deram mostra que se ficar vivendo em sociedade, vão ficar fazendo o que sabem, que é roubar, assaltar, né, levar na mão grande aquilo que a pessoa com muito suor trabalha o dia todo para conquistar.